O presidente da Organização das Cooperativas do Brasil fala da Tecno Show e também do cooperativismo. A Tecno Show comigo tem sido uma referência hoje para toda a agropecuária do centro-oeste brasileiro, e eu diria até mais, é uma referência também para a agropecuária mesmo da região sul e da região nordeste, as outras regiões. Então é uma grande referência. E ela cumpre um papel fundamental que é o papel da cooperativa moderna. Na realidade, o que a gente tem que lembrar é que nós vivemos no Brasil uma agricultura de nova geração. O Brasil é o segundo país agrícola do mundo, com tendência a chegar rapidamente na primeira potência agrícola do mundo, por diversos fatores. Clima, uma rede de pesquisa como a da Embrapa, fantástica, solo maravilhoso, mas acima de tudo porque tem um agricultor maravilhoso, um agricultor que nós chamamos de nova geração. Esses agricultores de nova geração praticam cooperativismo de nova geração, então exigem cooperativas que os representem também de nova geração. E a Comigo tem sido essa referência para os agricultores do centro-oeste. A Comigo tem sido o modelo de cooperativa moderna, e fazer uma feira como essa é justamente a resposta da necessidade do agricultor de nova geração, do agricultor moderno. Então isso para nós hoje é um orgulho, é uma distinção que nós fazemos e queremos ver isso acontecer em mais lugares do Brasil. E como que a Organização das Cooperativas do Brasil vê 2012 sendo eleito e escolhido o ano do cooperativismo no mundo pela ONU? Extraordinário, isso é uma conquista que nós vimos lutando por ela há muitos anos. Isso é um pedido ainda de Roberto Rodrigues, quando Roberto Rodrigues foi presidente da UCB. Há muitos anos atrás o Roberto entrou com esse pedido. E ter reconhecido o cooperativismo pelas Nações Unidas, com a distinção de uma referência de um ano internacional, é realmente um motivo de orgulho, de muita alegria para nós. Obrigado por assistir. Obrigado.